O Santuário de Araranguá se prepara para mais uma celebração em homenagem à Nossa Senhora Mãe dos Homens. O local de tradição e fé recebe milhares de fiéis nessa época do ano. Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. Quem passa pelo centro de Araranguá com certeza já viu esse local que, além de referência, simboliza fé para muitos araranguaenses. No interior da igreja, a imagem de 176 anos remete à história e devoção dos antepassados. Dentre os vários títulos que tem Nossa Senhora, a Mãe de Jesus Cristo, para nós católicos, variados títulos, Um deles é, então, Mãe dos Homens, que é um título próprio aqui do vale do rio Araranguá, tendo em vista esta antiga imagem que chegou aqui há 176 anos, chegou aqui pelo rio Araranguá e veio chegar, então, aqui na vila, na época, que hoje é a cidade de Araranguá. De acordo com historiadores, a imagem possivelmente foi feita na Bahia e enviada à região por engano, Talhada em um único tronco de madeira, já passou por duas restaurações, uma no ano 2000 e outra em 2017. Uma história conta que ela chegou aqui por engano. Ela não viria para cá há 176 anos atrás. Ela não viria para cá, mas ela iria para São Paulo, o estado de São Paulo. Mas chegou aqui por engano. E os fiéis tentaram enviar a imagem de volta para o seu destino onde deveria ir, mas a história diz que a imagem se tornou tão pesada que ninguém conseguia removê-la. Então, foi um sinal. Não, ela quer permanecer aqui. E aqui permaneceu, se estabeleceu, sua devoção se solidificou e está aí entre nós até hoje. A festa de celebração à Nossa Senhora Mãe dos Homens acontece em 4 de maio, mas nos meses que antecedem é feita a preparação da Romaria e festa. É nesse período que também é feito o rito de troca das vestes da imagem. Nós temos o ritual de troca das vestes de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Não é somente o manto, mas é toda a veste desta antiga imagem, que com todo o cuidado, todo o zelo é trocado, tendo em vista que a imagem é uma peça muito antiga, são de 176 anos, o que exige, então, todo um cuidado com esta imagem. A dona Maria Salete participa da troca das vestes há 26 anos. O rito é feito no próprio santuário, com portas fechadas, e a presença é de somente quatro mulheres. Eu sou devota, vou te dizer que desde que eu nasci, porque eu já nasci num berço católico, bem católico, né? E minha mãe, esse era o serviço da minha mãe, sabe? E eu já estou nisso há 26 anos. Eu comecei com a minha mãe, e quando ela faleceu, ela pediu que eu continuasse, que eu diga um trabalho, mas não é um trabalho, é uma graça que eu recebi, né? De estar fazendo esse processo de cuidar e trocar das vestes dela. Nesse processo é trocado o manto, o vestido, peças íntimas, as joias e o terço. Primeiro se faz uma oração, e depois dessa oração, então, começa o processo, né? De limpeza, tira-se as vestes dela e faz-se a limpeza. Ressaltando que, em momento algum, ela fica desnuda. Eu vou te dizer que já nesses 26 anos que eu estou aí, cada ano é uma sensação e uma emoção indescritível. Não tem palavras que eu possa dizer que me arremeta para essa graça que eu consegui. São meses de missas especiais, caravanas e procissões. Uma tradição que é passada de geração em geração. Uma fé que cresceu junto com o desenvolvimento da comunidade. A primeira capela foi construída aqui nesse terreno, no centro de Araranguá, em 1902. Depois, em 1957, foi construída a nova catedral e a antiga capela foi destruída. Hoje, funciona aqui junto à igreja, a casa paroquial e também o centro pastoral, onde funciona, inclusive, o memorial de mantos. É nesse local onde são guardados os mantos e vestidos usados pela imagem nos últimos anos. Local que é cuidado com todo carinho e zelo pela Marne, que é devota e responsável pelo memorial. Cada conjunto de peças é doado pelos próprios fiéis. Quando eu recebi, eu chamo de um presente, estar aqui responsável pelo memorial. E é muito gratificante, porque é um espaço onde estão as bênçãos aqui. É um espaço muito bom mesmo. É uma energia. A energia que sai aqui é muito forte. Eu sou suspeita de falar, porque milagres aconteceram. Se a pessoa tiver interesse de observar os mantos, ela pode chegar ali na secretaria, pedir para a secretária que ela venha até aqui e mostre os mantos. Hoje, nós temos 36 mantos e 36 vestidos originais. A comunidade de Araranguá já está vivendo o período de celebrações desde o dia 20 de fevereiro, quando aconteceu a Santa Missa na comunidade Ercílio Luz. Em março, vai ser feita a acolhida e transladação da réplica da imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens em outras comunidades. E em abril, serão feitas as carreatas, missas solenes e caravanas. A Rosane é uma das festeiras e participa da pastoral vocacional. Devota, ela se sente agraciada em poder servir e agradecer. Em 2021, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Não sentia nada, foi num exame de rotina. E só o nome já assusta, né? Então, no dia que eu soube que eu saí do médico, a primeira coisa que eu fiz foi lá na igreja e pedi para ela. Foi bem difícil, mas graças a Deus ela atendeu. E a gente faz por ela, sim. E a gente sempre é gratificado, é sempre grato. Ela sempre agradece, de alguma forma, por tudo que a gente faz por ela. É lindo demais ver a fé das pessoas, né? E a força que a devoção à Nossa Senhora Mãe dos Homens acaba dando para essas pessoas com dificuldades, como essa personagem dessa reportagem que a gente trouxe. Parabéns aí a toda a equipe pela produção desse VT, dessa matéria. E a gente agora acompanha esses preparativos, essa chegada da festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que acaba movimentando também o turismo religioso aqui no nosso sul do estado. Então, esse santuário, a criação do santuário, é bem importante nesse sentido também, porque atrai milhares e milhares de fiéis e movimentam outros setores também da economia.